Muito obrigado pela vossa consideração, pelo seu apoio. Bem-vindos a este nosso ambiente, ambiente familiar. Desde já desejo que esta data se procure em muitos anos para o Zé Hortenso e também, porque não, para a Conceição de Tavares. Uma salvação de palmas. Obrigado, Edgar, por me teres convidado. Como sempre, à última da hora. É agradável, é agradável. Se me permitem, eu vou mandar aqui um saudoso abraço a um amigo, que já nos conhecemos, tinha 19, ele provavelmente mais ou menos a mesma idade. Ele pertenceu ao SIC, esperava-se mais um da furada, na zona piscatória. Entretanto, eu fui ao Bailarico e ele pediu-me para cantar uma ou duas músicas com o seu grupo. E eu fiquei na banda, aquilo que pertencia. Uma salvação de palmas para o saudoso e grande músico, e canta muito bem também, David Lotta. Aplausos 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 Aplausos